E o Corinthians encaminha a contratação de um novo reforço para 2023. No vídeo de hoje do Futebol Nunes eu vou te trazer todos os detalhes sobre a nova contratação do Timão para a próxima temporada. Vou te trazer informações também, galera, sobre o Flamengo e a nova contratação do Rubro Negro Carioca para 2023. É os clubes do futebol brasileiro já se movimentando no mercado da bola para o ano que vem. Vou te trazer novidades também, galera, sobre Marcos Felipe, goleiro do Fluminense que pode estar trocando o Fluminense por um clube do Nordeste. Vou te falar tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol Nunes a partir de agora. Eu só peço que você deixe um like nesse vídeo, isso é muito importante. Clique no botão gostei aqui embaixo, é muito importante isso. Que você clicando no like, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e começa a passar mais os meus conteúdos para você. Se inscreve no Futebol Nunes também, isso é muito importante. Clique nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Você se inscrevendo no Futebol Nunes, você tem acesso a notícias de futebol todos os dias. Notícias de bastidores, mercado da bola, notícias de transferências, notícias do futebol europeu, futebol brasileiro. Futebol é o conteúdo principal aqui do Futebol Nunes, tem todos os dias aqui. Você não perde absolutamente nada sobre o mundo da bola aqui no nosso canal. Também ative o sininho de notificações, muito importante, que sempre que eu postar algum vídeo novo, eu vou ser notificado sobre as novas notícias do mundo da bola. Beleza? Bom, vamos começar esse vídeo, galera. Primeiramente falando sobre o Fluminense. Isso porque o goleiro Marcos Felipe, de acordo com as informações veiculadas pela imprensa nesta terça-feira, poderia estar trocando o Fluminense pelo Bahia. De acordo com informações também do jornalista Gabriel Amaral, que tem um canal aqui no YouTube chamado Raiz Tricolor, o Bahia tem um interesse real na contratação do goleiro do Fluminense e já teria aberto conversas para a contratação do goleiro do Fluminense. Acontece que também tem todo o movimento de Marcos Felipe poder estar insatisfeito vestindo as cores do Fluminense. Isso porque, de acordo com algumas fontes dentro do clube, o preparador de goleiros do Fluminense, que é o André Carvalho, teria feito uma promessa ao Marcos Felipe de que ele atuaria nos campeonatos e o goleiro Fábio, que é titular na equipe do Fluminense, atuaria na Copa do Brasil e na Libertadores. Acabou que isso não aconteceu. O Fábio foi titular na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo e, desde lá para cá, o Marcos Felipe sempre foi banco de reservas e o Fábio titular. O Fábio atuou no Campeonato Brasileiro, atuou na Copa do Brasil e atuou na Libertadores também, sendo que o Fluminense não conseguiu passar a fase preliminar, mas atuou. O Marcos Felipe não jogou a fase a Prelibertadores. Acabou que o Marcos Felipe perdeu todo o seu relacionamento com o Fluminense e, hoje em dia, estaria mais apto a deixar o Clube das Laranjeiras. Nos próximos dias, se pintar uma oferta que o Fluminense ache agradável e que o Marcos Felipe também aceite, há tendência que o Marcos Felipe deixe o Clube Carioca para atuar no futebol do Nordeste. Mas o Fluminense também não descarta uma possível permanência do goleiro. Caso o Fábio venha se aposentar no ano de 2024, aí o Marcos Felipe já está ali para substituir o goleiro, que já está bem experiente, então deve se aposentar nos próximos anos. Beleza? Bom, vamos falar agora, galera, sobre Daniel Alves, que foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo de 2022. E a tendência, galera, é que após a Copa do Mundo, Daniel Alves possa retornar ao futebol brasileiro, galera. Sim, isso mesmo. Aqui no Brasil, um clube muito interessante na competição do Daniel Alves é o Atlético Paranaense, galera. Antes do Daniel Alves jogar no futebol europeu, antes dele sair do São Paulo, mas especificamente, ele tinha conversas super avançadas com o Atlético Paranaense, já que o Daniel Alves e o presidente do Atlético Paranaense, que é o Petragli, têm ótimas relações, ótimas conversas, e o Daniel Alves ficou muito perto de assinar com o Atlético. Aí vem uma proposta do Barcelona, ele acabou aceitando essa proposta e foi atuar no futebol europeu. Além do Atlético Paranaense, aqui no Brasil, outro clube que também tem interesse na contratação do jogador é o Fluminense. Mas devido aos altos valores pedidos pelo Daniel Alves, acabou que o Fluminense recuou na disputa pela contratação do lateral e aí o Daniel Alves acabou indo atuar lá no Barcelona. Mas aqui no Brasil, os clubes que disputam. Então, o Daniel Alves, após a Copa do Mundo, pode retornar ao futebol brasileiro. E como o Atlético Paranaense é o único clube do Brasil que tem um real interesse na contratação do lateral direito, é capaz do Daniel Alves jogar lá no futebol do Paraná. Vamos falar agora, galera, sobre o Vasco. Vasco, que garantiu seu acesso à elite do futebol brasileiro no último domingo, pode investir em bastantes contratações na próxima temporada, galera. Isso porque vocês estão carecas de saber que o Vasco foi comprado pela 777 Partners e vai ter grandes investimentos nos próximos anos. Pois é, em 2023 o Vasco deve estar apto a gastar até 190 milhões de reais apenas em contratações. O Vasco quer usar isso da melhor forma possível e já mira alguns nomes no mercado da bola no futebol brasileiro. Um dos nomes que entraram na mira do Vasco recentemente foi do jogador uruguaio Terence, que hoje em dia faz grandes jogos com a camisa do Atlético Paranaense e vive uma das melhores fases da sua carreira. Terence vem jogando muito e vem sendo alvo do Vasco tem um tempinho já. Além do Vasco, clubes como o Flamengo também têm interesse na contratação do Uruguaio, mas hoje em dia, se eu pudesse dizer se o Vasco tentasse a contratação dele hoje ele estaria mais apto a jogar no Cruz Maltino do que no Clube Rubro Negro. Galera, há também o pensamento do Atlético Paranaense estar disposto a fazer negócio pelo Terence que hoje em dia, de acordo com o portal Transfermarkt é avaliado em pelo menos 25 milhões de euros. A informação do interesse do Vasco em Terence é do portal Atenção Vascaínos. Então, o Vasco vai ter direito a gastar até 190 milhões de reais no ano que vem e deve investir esse dinheiro em Terence que pode ser de saída do furacão. Vamos falar agora, galera, sobre Vina. Hoje em dia, o jogador atua com as cores do Ceará mas deve deixar o clube nordestino em 2023. Vina que fez grande temporada em 2020 caiu bastante seu rendimento de lá pra cá e deve deixar o clube do Vozão no próximo ano, galera. Inclusive, o seu destino pode ser o Grêmio. Isso porque, de acordo com algumas informações do portal Grêmio Timeline o jogador do Ceará é um dos grandes alvos do atual técnico Renato Gaúcho que tem permanência garantida no Grêmio caso o candidato à presidência do Grêmio Alberto Guerra vença as eleições presidenciais no clube Gaúcho. Segundo algumas informações que eu consegui apurar o Vina tem contrato com o Ceará até o final de 2024 não deve ficar lá até o fim do seu contrato e de acordo com informações veiculadas pelo portal Transfer Market hoje em dia o jogador é avaliado em 7 milhões e meio de reais. Caso o Ceará peça alguma coisa nesses valores para vender o jogador brasileiro o Grêmio pode fazer negócio porque esse é o valor que está dentro do orçamento grêmista e aí o jogador estaria mais apto a jogar no Grêmio para a próxima temporada. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre o Corinthians que está encaminhando a primeira contratação do clube para 2023 e trata-se do lateral esquerdo Matheus Bidu que hoje em dia pertence ao Guarani mas está emprestado ao Cruzeiro. O Cruzeiro comunicou ao Guarani que não irá exercer o direito de compra do lateral e aí o Corinthians que já tinha grande interesse na contratação do jogador pode fechar a contratação do Matheus Bidu para a próxima temporada, galera. O jogador vem sendo monitorado pelo Timão tem alguns meses e de acordo com o jornalista Marco Belo Júnior o Matheus Bidu está próximo de ser a primeira grande contratação do Timão para a próxima temporada, galera. Segundo o portal Lance o Guarani pede 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos no lateral esquerdo que chegaria ao clube alvinegro para brigar com posição com o Lucas Piton e Fábio Santos. Vamos falar agora, galera, sobre o Flamengo que pode estar acertando a contratação de Gerson para a próxima temporada. Sim, se não ouviu errado Gerson pode estar retornando ao Flamengo para 2023, galera. O jogador que está embaixo no Olímpico de Marsella da França teria aceitado uma proposta do rubro-negro carioca Gerson teria dito Sim, há uma proposta do Flamengo e o Flamengo estaria negociando apenas os valores com o Olímpico de Marsella para acertar o retorno do volante que foi vendido pelo clube rubro-negro em 2020, galera. Ao que tudo indica depois de ter perdido espaço dentro do Olímpico de Marsella o jogador pode estar voltando ao Flamengo em 2023 e sendo a primeira grande contratação do clube carioca para a próxima temporada. E vamos encerrar esse vídeo, galera, falando sobre Hendrick grande fenômeno do Palmeiras grande jogador vem despertando o interesse de vários clubes do futebol europeu como Barcelona e Real Madrid que são dois grandes clubes do futebol europeu que vem olhando para o Hendrick os dois gigantes da La Liga monitoram com carinho a grande joia palmeirense todavia, nesse momento há um clube do futebol inglês que é o mais próximo de acertar a contratação do jogador brasileiro e esse clube é o Chelsea da Inglaterra que está perto de contratar o atleta. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola e com a mídia europeia o Chelsea vem cada vez mais se aproximando da contratação do Hendrick e conversas com seu agente já estão acontecendo. O jornalista informa que o Chelsea está preparando uma grande oferta para sim contratar o Hendrick quando o jogador tiver 18 anos de idade. Na mídia de fora falam-se em valores acima dos 60 milhões de euros. O Palmeiras pode fechar essa negociação se esses valores forem isso mesmo e aí o Chelsea pode estar contratando uma das maiores joias do Brasil hoje que é o Hendrick. Beleza galera? Curtiram o vídeo? Deixa o like por aqui se inscreve no canal ative o sininho até o próximo vídeo valeu!